Quem vai responder as perguntas pra gente, posso continuar aqui mesmo, João Zão? Posso, né? É o oftalmologista Bruno Diniz, que está ao vivo conosco aqui no estúdio. Doutor, bom dia. Obrigada pela participação conosco aqui no estúdio. Conta pra gente, quais são as doenças mais comuns? A gente já imagina a miopia. A gente pode chamar de doença, doutor. É uma doença, não é? Sim. Bom dia, eu que agradeço por estar aqui. E sim, as mais comuns são os erros refrativos, que incluem a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e aquele grau de perto que aparece depois dos 40 anos. São consideradas doenças, mas são doenças tratáveis, né? Facilmente com óculos ou lente de contato ou até cirurgia. E aí a gente tem aquelas outras doenças também que são muito populares, né? Que a gente já ouviu falar muito, que é a questão da catarata, glaucoma, também que são essas mais comuns? Bom, a catarata é um envelhecimento do olho. Então, a gente tem uma lente que a gente nasce dentro do olho e com a idade ela vai ficando opaca. É uma doença que vai acometer, teoricamente, 100% da população se chegar acima dos 60 anos. E ela sempre surge nas pessoas mais velhas? Em geral, mas ela pode ser secundária a algum tipo de trauma, ela pode ser secundária a algum tipo de inflamação, algum tipo de doença sistêmica. Então, a catarata é super comum. Glaucoma é uma doença também bastante comum, uma das principais causas de cegueira e o problema da glaucoma é que é uma cegueira irreversível. Enquanto a catarata a gente opera e sendo uma cirurgia bem sucedida, a gente volta, a gente consegue retornar a visão da pessoa. O glaucoma, quando a gente diagnostica em fases tardias, às vezes já tem uma sequela, uma perda de visão que é irreversível. Mas quando o diagnóstico é mais cedo, então dá para a gente conseguir tentar reverter esse quadro ou amenizar o efeito dessa doença? Por isso a importância da visita periódica ao oftalmologista, né, doutor? Exatamente. Então, por exemplo, o glaucoma é uma doença que é assintomática a maior parte das vezes. A pessoa não sente. A pressão, ela se eleva a níveis moderados, não gera nenhum tipo de dor. E existe uma redução progressiva, lenta da visão periférica, que é uma visão que a gente não usa muito no dia a dia. Então, às vezes não consegue perceber. Então, se a pessoa não vai com certa frequência ao oftalmologista, principalmente acima dos 40 anos, ou se tem algum tipo de história familiar de glaucoma, às vezes a gente consegue pegar só em fases tardias. E como você perguntou, sim, pegando em fases mais precoces, não vai existir uma cura para o glaucoma, mas sim o tratamento. Bem, vai ser melhor. Vamos abrir pergunta de WhatsApp enquanto isso, doutor? Só qual que é a frequência com que a gente tem que ir a um oftalmologista, por exemplo? Bom, em geral a gente fala alguma coisa em torno de um a dois anos. Se a pessoa não tiver nenhum fator de risco, claro que pessoas com já alguma doença, a frequência pode ser diferente. Um pouquinho maior, né? Ó, a gente chegou aqui pra gente, estou com o olho coçando e amanhece colado, mas não é sintoma de uma conjuntivite. O que poderia ser? Bom, depende muito da idade, né? Então, em geral, a gente pensaria numa conjuntivite. Ela acha que não é talvez pela cronicidade, né? Então deve ser um quadro mais crônico. Em geral, as conjuntivites são mais autolimitadas, durando uma semana. Mas às vezes pode ser uma conjuntivite alérgica, que é aquela que está sempre presente com a pessoa, dependendo do tipo de estímulo, ela vai estar com esse olho coçando, esse olho cheio de secreção. Outra possibilidade também pode ser algum tipo de obstrução, do canal da lágrima. Às vezes a lágrima... Dá pra fazer uma espécie de limpeza em casa, assim? Em geral, só limpeza, mas não vai resolver o problema, né? Entendi. O ideal é procurar pra gente diagnosticar. Patrícia Santos, meu esposo está com o caroço na parte baixa do olho e por dentro da pele está vermelho. O que pode ser? Provavelmente é um calásio. Então, é super comum o tersol. Todo mundo conhece aquela bolinha na pálpebra, que é a fase inflamatória. O olho fica vermelho, dolorido. E a maioria das vezes, esse tersol, ele drena. É como se fosse uma espinha. Às vezes, ele não drena. E ele involui formando essa bolinha, que fica essa bolinha dura na pálpebra. E normalmente, isso aí com uns dois, três meses, tem uma regressão. Tá bom. Roberta Vale mandou o seguinte. Quais doenças de óleo são progressivas e quais regridem? Deixa eu mandar um abraço pra Roberta, que sempre participa com a gente aqui. Quais são progressivas e quais regridem, doutor? Bom, difícil falar regridem, né? Por exemplo, a catarata é uma coisa que a gente consegue tratar 100%. Talvez a gente pode considerar como uma regressão da doença. Mas a maioria das doenças, elas vão ser sempre progressivas, né? Por exemplo, as miopias, elas são progressivas até certa idade. E, em geral, a partir dos 23, mais ou menos, ela dá uma estabilizada. Uma retinopatia diabética, um glaucoma, são progressivos. Principalmente, se não houver acompanhamento e tratamento. Doutor, quem faz o uso de óculos, por exemplo, nessa questão de progressiva, né? Eu não sei se isso é mito, me corrija se eu estiver errada. Dizem que se você não for com frequência ao médico, e aí, às vezes, aquele grau ali não está o correto, ou aquela coisa de pegar o óculos emprestado do ouro, que muita gente faz isso. Isso piora, faz aumentar aquele grau necessário nos óculos ou não? Não, em geral, não. Tá. Então, o que pode dar isso aí? Isso aí pode dar algum tipo de desconforto. Se você está usando um óculos errado, às vezes, você vai enxergar menos do que poderia, e às vezes, você pode ter algum tipo de dor de cabeça, algum tipo de desconforto para enxergar. Uma coisa que é, em geral, um mito é da pessoa achar que, por estar usando o óculos, o grau não deveria estar aumentando. Então, a pessoa quer, ah, vou começar a usar o óculos mais precoce porque o meu grau não vai aumentar. Não, o grau vai aumentar independentemente do uso ou não do óculos. Entendi. O óculos serve para dar conforto, serve para te dar uma visão melhor enquanto você ou estiver usando. Entendi. Tem mais perguntas aqui, deixa eu abrir mais uma de telespectador. Paulo César, é verdade que o pó que sai da borboleta, se tiver contato, pode ser que os olhos? Eu me lembro, quando eu era pequena, tinha aquela borboleta enorme, aquela borboleta bruxa, que diziam que não podia olhar para ela, né? Tem alguma coisa nesse, nem pegar, né, imagina, tem alguma coisa nesse sentido, não só da borboleta, mas de inseto em geral que pode ser perigoso para os olhos? Claro que qualquer substância que cair, nada específico em relação, por exemplo, a borboleta, é como você falou, essas coisas de infância, mas claro, qualquer pó, qualquer areia, tudo isso, dependendo do tempo que ficar e, claro, dependendo do tipo de substância, pode gerar queimadura, pode gerar algum tipo de abrasão e pode gerar, sim, consequências, mas nada específico em relação à borboleta. Tá bom. Só para a gente finalizar aqui, doutor, quais os cuidados básicos que a gente tem que ter com os olhos? Por exemplo, não dá para lavar os olhos com um sabonete que a gente lava o corpo todo? Só para a gente finalizar aqui. Bom, em geral, a região dos olhos, a gente tem alguns produtos específicos, né, e são indicados principalmente para aquelas pessoas que têm uma secreção aumentada de gordura. Caspas na região dos cílios, a gente tem produtos específicos. Outra coisa importante, com cuidados básicos, é visitar o oftalmologista, né, ocasionalmente, para tentar diagnosticar essas doenças que às vezes são assintomáticas, né, a pessoa não vai sentir nada e, principalmente, naquelas pessoas que têm algum tipo de fator de risco, mais de 40 anos ou história familiar de alguma doença. Manter os olhos sempre hidratados também, né, doutor? O lubrificante é uma coisa que a gente pode usar frequentemente, até sem prescrição médica, então, sentiu qualquer coisa em casa, achou que pode ter caído alguma coisinha, usar um lubrificante e, se não, melhorar, procurar. Claro, claro, doutor, obrigada, viu, pela participação. Tem muita pergunta que está chegando ali para a gente, mas, infelizmente, nosso tempo aqui já estourou. Eu agradeço a participação do telespectador, esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje.